Por isso, se tem alguém que é muito a história das vagas, nós vamos pegar Tá cheio, tá de tanto sombrio, tá cheio, tá de tanto esfera A lua vai ser tão difícil, tá lento, tá claro, nós vamos pegar A lua vai ser tão difícil, tá lento, tá claro, nós vamos pegar